Oi crianças, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer uma brincadeira, uma brincadeira onde vão entrar e algumas coisas do folclore. Vocês já brincaram e o seu mestre mandou? Esse é o seu mestre mandou do folclore. A música vai tocar e nós vamos dançando. Quando ela parar, a tia Mari vai falar alguma coisa e todo mundo tem que fazer. Combinado? Então vamos lá! Opa! Vamos lá! Seu mestre mandou pular igual o saci. Nessa rua, nessa rua, tem um bosque que se chama, que se chama sólida. Oh! O seu mestre mandou brincar de roda. Uh! O seu mestre mandou falar um trava-língua. Vamos lá? O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Se eu roubei, se eu roubei teu coração. É porque, é porque te quero ver. Se eu roubei, se eu roubei... O seu mestre mandou imitar a cuca. O seu mestre mandou pular a amarelinha. Uh! Gostaram? Eu espero que sim. Agora você continua na sua casa. Pode colocar outra música. Pode pensar em outras coisas, tá bom? Boa brincadeira para todos vocês do Visconde. Oxe! Inscreva-se! Obrigado.